Lula, presidente! Quem quer Lula faz barulho! Quem quer Lula faz barulho aí! Bem, queridas companheiras do Estado do Ceará, queridos companheiros do Estado do Ceará, meu querido companheiro Camilo e sua esposa, mais seus filhos, muito obrigado pela lição de governança que você deu ao Brasil nesses sete anos e meio governando o Estado do Ceará. Você será lembrado para todo o sempre. E o Hermano não precisa copiar nada de ninguém. É só seguir a tua trajetória que ele vai ser um extraordinário governo aqui no Estado do Ceará. Meu querido companheiro Hermano, companheiro que eu conheço e respeito de muitas lutas junto ao movimento popular fiarente brasileiro, companheiros deputados federais, deputados estaduais, vereadores, companheiros, companheiros prefeitos e companheiras prefeitas, ex-prefeitos, companheiros vereadores, querida companheira Gleice Rossmann, presidente nacional do Partido dos Atrabalhadores, companheiros deputados federais do PT, é uma alegria estar de volta ao Ceará. Eu queria cumprimentar o Eudoro, pai do Camilo, e a dona Emengarda, que mandou uma carta para mim quando eu estava na cadeia e eu respondi a carta que ela mandou. Queridos companheiros, eu estou com o nome de vocês aqui, mas não vou ler porque já foi falado tantas vezes o nome de vocês que vocês vão sair eleitos deputados federais daqui deste palanque de tanto que foi citado o nome de vocês. Eu queria tentar ter uma conversa muito tranquila com vocês porque eu estou ficando muito emocionado eu já chorei quando o Camilo falou já chorei quando falou a cantadora de papel e cheguei a chorar quando falou eu, mano porque todo ato que eu participo passa um filme na minha cabeça ou seja eu participei da criação desse partido eu vi muita gente crescer ainda no movimento estudantil muita gente adolescente eu viajo o Brasil, Camilo eu encontro mães com criança no colo que vem me mostrar uma foto a mãe quando criança no meu colo e ela vem pedir para eu repetir uma fotografia com a filha dela isso faz parte do mais de 40 anos de uma trajetória que nós construímos e nós nós chegamos aonde nós estamos porque nós tivemos ousadia porque nós tivemos coragem e porque nós tivemos vontade de fazer não era pensável neste país não era admissível neste país se imaginar um partido de trabalhadores não era possível neste país nenhum cientista político imaginava que este partido poderia ser criado e ainda ser dirigido por parte dos mais importantes sindicalistas deste país muita gente não acreditava que era possível um torneiro mecânico chegar a presidente da república neste país e muita gente entendia que nós íamos fracassar eu lembro Camilo que cada governador que a gente elegia cada prefeita que a gente elegia o prefeito cada vereador as pessoas de Vio não vai dar certo ele não tem experiência eles são muito radicais eles não vão conseguir governar e cá estamos nós vivos de cabeça erguida colhendo fruto daquilo que nós plantamos e você pode ter certeza Camilo que o companheiro humano ele tem uma lição muito grande não é fácil substituir o Pelé não é fácil substituir o melhor jogador mas eu queria dizer uma coisa para você humano na copa do mundo de 62 o Pelé se machucou e o Pelé parou de jogar não pôde entrar em campo no jogo seguinte todo mundo achava que o Brasil ia perder e entrou uma pessoa que pouca gente conhecia chamada Amarildo no lugar do Pelé pois bem esse Amarildo marcou os dois gols e o Brasil se tornou campeão do mundo você você tem a melhor administração do Estado do Ceará como exemplo de coisas que você deve continuar mas você não pode deixar de fazer coisas novas você não pode deixar de reinventar coisas que precisam ser reinventadas mas uma coisa eu vou te pedir nunca nunca tente diminuir aquele que te ajudou a ser governador do Estado nunca nunca tente disputar a hegemonia nunca tente disputar para ser melhor porque muitas vezes o substituto começa a falar mal daquele criador e isso atrapalha a política você é grande você tem história você tem compromisso e ouviu o orgulho com que o Camilo fala de você e vocês dois juntos ele no Senado e você aqui no Estado mas essa turma toda de deputados federais e estaduais você poderá dar continuidade e fazer coisas ainda mais extraordinárias no Estado do Ceará porque esse povo vai te ajudar e lá de Brasília nós estaremos provando como é de um presidente da República cuida de um governador cuida de um Estado sem perseguição dando ao Ceará aquilo que o Ceará merece eu se pudesse transferir meu voto para cá para votar em você mas eu tenho que votar no Haddad lá em São Paulo então eu fico devendo esse voto para você mas companheiros e companheiras eu não sei se vocês estão se dando conta eu vi que a emoção tomou conta desse plenário aqui e eu não sei se vocês estão percebendo que está faltando apenas 62 dias ou 63 dias para que vocês compareçam a urna para votar é importante que a gente tenha clareza que essa eleição não é uma eleição comum essa eleição não é um homem contra outro homem ou um partido contra outro partido essa eleição é a democracia contra o fascismo é a democracia contra o autoritarismo é a verdade contra a mentira é um partido contra o governo é o amor contra o ódio é a solidariedade contra a discórdia essa eleição a gente estará jogando o futuro de cada um de nós a gente vai estar jogando o discurso dos nossos pais a gente vai estar jogando o futuro das nossas mães dos nossos filhos dos nossos adolescentes e é por isso que essas eleições é importante e é por isso que eu estou de volta eu vocês viram essa moça cantando o sem medo de ser feliz essa moça é a Janja eu casei com ela dia 18 de maio eu já tenho 76 anos de idade eu poderia fazer uma eterna lua de mel com ela mas pelo fato de eu me apaixonar por ela não implica que diminuiu a minha paixão e o amor que eu tenho pelo Brasil e pelo povo brasileiro e como eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003 quando eu peguei a presidência a inflação está maior o desemprego está maior a destruição das nossas indústrias públicas está maior a fome está maior as mentiras são muito maiores eu resolvi dedicar quatro anos da minha vida para que a gente possa voltar a fazer esse país sorrir gerar empregos gerar renda fazer as pessoas desses países comer três vezes ao dia e ao teatro e ao cinema poderem viajar para onde quiserem esse país não pode continuar na letargia que ele está não é possível que um país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo tenha 30 milhões de pessoas passando fome não é possível que um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo tenha gente na fila para pegar carcaça de frango ou osso no açougue é por isso que eu digo todo dia eu quero voltar até o presidente para o meu povo comer trabalhar estudar e ser feliz e eu tenho certeza que isso é possível garantir que toda criança vá dormir tomando um copo de leite comendo um pão com manteiga que toda criança acorde ter um café da manhã para tomar que as crianças vão para a escola e a escola seja de qualidade eu acredito nisso com a mesma fé que eu tenho em Deus eu acredito que nós vamos recuperar esse país eu quero ver vocês alegres eu quero ver vocês trabalhando eu quero ver vocês estudando eu quero ver vocês amando e eu quero ver vocês gostando da vida esse país é possível de construir e nós já fizemos ele uma vez e a gente vai fazer outra vez a partir de 2023 vocês estão lembrados era impossível fazer a transposição do São Francisco D. Pedro tentou fazer quando era imperador e não conseguiu fazer a transposição pois bem nós fizemos a transposição eu e a Dilma fizemos 88% das obras o outro que deu o golpe fez 7% e o mentiroso fez apenas 5% e colocou na televisão que era ele que tinha feito a transposição na verdade ele não conseguiu fazer transposição nem para levar água para a boca dele para lavar de tanta mentira que ele conta para esse país o eu mano o eu mano vai saber o que é governar o Ceará com o presidente companheiro com o presidente irmão a primeira coisa que eu vou fazer eu mano na primeira semana é uma reunião com os 27 governadores eleitos desse país para que cada governador aprende dois ou três ou quatro dos projetos de infraestrutura mais importantes para que a gente não perca tempo discutido e a gente coloque a máquina para funcionar vamos fazer as obras necessárias para que a gente possa gerar os empregos e o salário que o povo brasileiro precisa a gente não quer viver desmorna a vida inteira a gente quer trabalhar e sustentar nossa família com suor e o nosso sangue e aí depois desse projeto vocês vão ver a gente vai voltar a fazer escola técnica a fazer universidade porque eu quero que o filho do trabalhador seja doutor eu quero que o filho daquela catadora de papel possa virar doutora para ser médica possa ser engenheira quem é que dizem que os filhos dos pobres não podem crescer quem é que dizem que ele não pode estudar eu não quero tirar nada de ninguém eu não quero que o rico fique pobre eu quero é que o pobre fique rico eu quero é que o pobre cresça e a única lição a única lição que a gente tem que ensinar a quem não confia no povo trabalhador e no povo eles tem que aprender que a gente não gosta eu te amo meu amor a gente vai ter que mostrar para ele que nós não nascemos para ser pobre nós não nascemos para morar mal nós não nascemos para comer mal nós não nascemos para nos vestir mal nós queremos vestir roupa de qualidade comer comida de qualidade frequentar restaurante nossas crianças tem escola de qualidade viajar de avião para onde a gente quiser é esse mundo que nós criamos bastou bastou o PT governar 13 anos para ele dizer o aeroporto está virando rodoviária tem muito pobre dentro do avião pobre tem que andar de pau de arara pobre tem que andar de ônibus não eu digo para eles eu já andei de pau de arara 13 dias para chegar em São Paulo eu agora quero que o povo ande é de avião mesmo para poder desfrutar a tecnologia que a humanidade gritou quem é que acha que a gente não gosta de coisa boa quem é que acha que a gente só gosta de coisa de segunda e eu quero provar que é possível fazer isso nesse país eu quero provar como é possível continuar e vocês têm que saber nós vamos voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida para que as pessoas pobres tenham cada nesse país e as pessoas mais pobres terão que ter subsídio para poder ter a casa eles acabaram com Minha Casa Minha Vida e inventaram a tal de Casa Verde e Amarela cadê a Casa Verde e Amarela que eu não vi nenhuma ainda eu não quero dizer qual é a cor da casa de vocês eu vou fazer a casa e vocês podem até pintar de vermelha que ela vai ficar muito bonita e muito chique cada um pinta a sua casa da cor que quiser gente do céu o presidente agora no desespero por causa das pesquisas da opinião pública ele inventou o auxílio emergencial até dezembro ele vai pagar três meses porque disseram para ele olha se você acabar com o povo da família e você criar uma filha emergencial para caminhoneiro para os pobres você vai ganhar as eleições e ele investiu 41 bilhões de reais para criar até dezembro se ele tivesse coragem de olhar na cara de vocês como eu estou olhando eu queria dizer que esse tronodita se ele conhecesse o povo brasileiro ele ia saber que se cair dinheiro na conta de vocês peguem e comam porque senão eles tomam peguem e comam porque senão eles vão ficar com o dinheiro eles a lei a lei diz que é só até dezembro e quem pode garantir benefício para o resto da vida é quem vocês conhecem que já fez o luz para todos que já fez a transposição que já fez mais universidade mais escolas técnicas que aumentavam o salário mínimo todo ano todo ano o salário aumentava quem respeita as mulheres as mulheres brasileiras não aceitam mais ser tratadas como cidadãs de segunda classe e não são objeto de caminhosa a mulher que é cidadania ela quer respeito ela quer direito e é isso que nós queremos fazer nesse país esse país Camilo quando nós deixamos a presidência esse país já estava a sexta economia mundial esse país voltou a ser a décima terceira economia mundial esse país andou para trás o desemprego aumentou o salário caiu esse ano 90% dos acordos salariais foram feitos abaixo da inflação no nosso tempo 90% era feita acima da inflação o que nós estamos vendo é que nas universidades os laboratórios não tem dinheiro estão fechando tem retor que não tem mais dinheiro sequer para cortar a cama na porta da faculdade e eu quero dizer uma coisa para vocês eu estou voltando estou pedindo licença ao povo brasileiro e o apoio de todos vocês para a gente voltar para a gente arrumar a casa para a gente consertar a casa eu não quero que o jumento seja abandonado mas eu quero vocês andando de moto ou de carro eu quero eu quero é que as pessoas evoluam na vida a gente tem o direito de ter as coisas que a gente produz então gente vamos levantar a cabeça o Camino falou para vocês não vamos aceitar nenhuma provocação nenhuma provocação se eles quiserem provocar que provoquem a gente não vai aceitar a nossa vingança vai ser na urna no dia 2 essa vai ser a clandificança o Bolsonaro está todo dia brigando com a Suprema Corte e com a Justiça Eleitoral dizendo que a urna eletrônica não presta ele já foi eleito 10 vezes pela urna eletrônica na verdade ele não está com medo da urna eletrônica ele está com medo é do povo nordestino do povo do fim do país que vai dar uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer e ele está com medo porque todas as denúncias que aparecem contra ele ele transforma em sigilo de 100 anos e eu quero Camilo dizer ao povo do Ceará a primeira coisa que eu vou fazer é o revocácio em todas as leis de sigilo que ele tem para a gente saber o que ele está escondendo nós queremos saber o que ele está escondendo porque é o seguinte quando acusava o PT era investigado o PT criou o portal da transparência cada um poderia acompanhar as coisas na sua casa o PT criou além do acerto a informação que qualquer pessoa poderia saber a cor e o preto do papel higiênico que a gente utilizava e a gente criou todos os mecanismos para que fosse investigado e eu dizia só tem um jeito de você não cair na polícia é você ser honesto seja honesto vocês sabem o que eles fizeram comigo eu prometi não tocar mais nesse assunto mas vocês se lembram que quando eu fui prestar depoimento o primeiro depoimento eu disse ao tal juiz vocês estão condenados a me condenar porque vocês já permitiram que a mentira fosse longe demais e aconteceu exatamente o que eu previa aquela operação Lava Jato que ela poderia ter perdido o empresário tudo bem o empresário roubou preta qualquer um de nós roubou preta agora o que não pode é prejudicar o povo 4 milhões 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o emprego por conta da Lava Jato eles destruíram a indústria de óleo e gás nesse país eles destruíram a indústria naval nesse país eles estão tentando destruir a Petrobras privatizaram a BR dizendo que se tivesse mais empresa ia ter concorrência ia parar até ao preço da gasolina tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos é por isso que o preço pediu do controle porque o presidente é um covarde preferiu acusar os governadores do que baixar o preço do petróleo na gasolina do óleo, diesel e do gás então eles sabem eles sabem que esses caras estão vindo aí eles sabem que nós estamos voltando e quando a gente volta quem vai ter prioridade é o povo brasileiro quem vai ter prioridade é o trabalhador brasileiro quem vai ter prioridade é a juventude brasileira quem vai ter prioridade são as mulheres brasileiras porque não dá para viver num país do tamanho do Brasil sofrendo como a gente está sofrendo então eu queria que vocês virem essa aqui oh mano para te dizer uma coisa você é um cara que está herdando a mais exitosa experiência administrativa já feita no Estado do Ceará então você está pegando um avião já em voo de cruzeiro não tem muito risco o que você precisa fazer é aprender uma lição que o Camilo está nos ensinando você não precisa falar a palavra governar você precisa falar a palavra cuidar você vai ser governador para cuidar do povo do Ceará para cuidar das coisas do Ceará para cuidar do patrimônio cultural do Ceará para cuidar da educação do Ceará para cuidar da saúde porque governar é uma coisa muito distante e você sabe que cuidar cuidar é você abraçar cada pessoa nunca aceito um convite nunca aceito um palpite do assessor que vai dizer para você o governador não vai naquela vila não ou não vai naquela cidade que a coisa está ruim o povo está nervoso fica aqui não o cara eu falei isso para você você manda ele embora e você vai saber porque o povo está bravo porque o povo está puto da vida e ali você ouvindo é que você vai aprender a dar recorda para o povo e quando você tiver dificuldade quando o Lula não estiver te ajudando quando o Camilo não estiver te ajudando quando o Guimarã não estiver te ajudando não fique apavorado sabe quem vai te ajudar o povo se ele confiar em você e se você confiar nele é isso que vai fazer você fazer um extraordinário governo por isso meus queridos companheiros e companheiras eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte eu eu tomei a decisão de atender um apelo do meu partido e de partidos aliados são os sete partidos que estão na aliança para votar a governar esse país e eu quero dizer para vocês que eu quero fazer em quatro anos mais do que é possível fazer em dez porque eu quero me dedicar eu quero me dedicar de corpo e alma 24 horas por dia para que a gente possa consertar esse país não pense que eu estou velhinho não se eu estivesse velhinho eu não tinha casado agora eu não estou velhinho é o seguinte você pode acreditar eu estou com 70 anos 76 anos de idade estou com energia de 30 e ando com tesão de 20 anos se prepare porque nós vamos fazer a maior revolução democrática pacífica desse país o povo vai passar a ter direito sem precisar brigar por ninguém e nós vamos tentar trabalhar junto com os governadores você nunca terá uma ofensa do presidente da república quando tiver um problema me chame que eu venha quando eu tiver um problema eu me chame você vai pra lá porque o presidente da república não tem que ficar brigando com o governador e com o prefeito o presidente da república tem que ser o maestro e a orquestra são 22 27 estados 27 governadores milhares de prefeitos e o presidente tem que reger a sua orquestra com muita competência e com muita capacidade por isso eu quero pegar na mão desse menino aqui e dizer juntos nós vamos mudar o Brasil e mudar o Ceará pra fazer muito mais coisa do que nós já fizemos então companheiros Camilo eu quero te agradecer eu quero te agradecer por tudo que você fez pra esse povo eu acho acho que o jeito do Camilo ser o jeito do Camilo ser pense num cara educado pense num cearense jeitoso pense o jeito que esse cara tratou eu lembro de discutir com ele os problemas mais sérios quando a política fez um motinho contra ele aqui ele conversava comigo com a maior tranquilidade e ele conseguiu encontrar as soluções perfeitas da mesma forma sabe que você fez isso nós temos que ajudar esse companheiro a fazer porque o que importa pra gente é o povo confiar na gente então eu quero pedir pra cada homem pra cada mulher que esteja aqui confie nesse menino aqui porque esse menino não vai seguir os passos desse menino aqui e esses dois meninos aqui vão ter sabe a minha solidariedade pra gente fazer as coisas muito mais eficaz e muito melhor não desanimem nunca pelo amor de Deus você tem que acreditar sempre eu sou brasileiro e não desisto nunca e além de ser brasileiro vocês são cearense e cearense é mais correto ainda e não desisto então eu tenho que voltar pra São Paulo ainda hoje e eu quero agradecer de coração tudo que vocês fizeram por mim eu quero deixar um beijo pra companheira Isonda que na verdade a Isonda a Isonda ela sofreu impeachment fez ser impeachment ela só queria dar sequência porque no Brasil acho que não tem ninguém com a competência educadora que tem a Copa de Isonda então minha solidariedade pra Copa de Isonda e também vou dizer uma coisa pra você você fez muito bem muito bem de agradecer a solidariedade do CID porque ele te ajudou nesses oito anos de governo e a gente tem que ser leal a quem é leal com a gente a gente tem que ser companheiro de quem foi companheiro da gente e a gente não precisa falar mal de quem fala mal de nós nós temos que falar bem de quem fala bem de nós porque falar bem é muito mais proveitoso gente no coração gente 60 62 dias 62 dias por favor coloque uma alpercata nova compre um sapato com sola de borracha porque nós vamos ter que andar cada rua de cada cidade do estado do Ceará pedindo apoio para o companheiro humano pedindo apoio para eleger o nosso senador da república e se só pra vocês quiserem eu estou pedindo o apoio de vocês também um abraço gente e até outro dia se Deus quiser Lula Lula presidente faz a festa povo cearense e o coração segue pulsando sem medo de ser feliz feliz e o brilho ilumina a esperança com fé no futuro melhor eu vou sem medo de ser feliz vamos cantar todo mundo junto Lula lá Lula lá Brilha nossa estrela Lula lá renasce a esperança Lula lá com o Brasil criança na alegria de se abraçar Lula lá com dignidade 예 Lulalá, o Brasil merece outra vez Oportunidade, vá sorrir e brilhe a nossa estrela Agora é hora de balançar as bandeiras e levantar as mãos Lulalá, brilhe a nossa estrela Lulalá, que nasce a esperança Lulalá, que nasce a esperança Quem tem orgulho de ser cearense pode fazer barulho Faz muito barulho Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece outra vez Oportunidade, vá sorrir e brilhe a nossa estrela Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês Obrigado minha gente, muito obrigado Lulalá, brilhe a nossa estrela Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias